Música Boa noite, Sanuaro Boletim Tempo Um homem não identificado foi executado com dois tiros no fim da manhã de hoje Foi na invasão Agnos Day no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus É uma área de invasão meio deserta, um loteamento próximo ao conjunto Cidadão 12 na zona norte O corpo foi encontrado na rua Segundo a polícia, o homem teria tentado roubar um taxista que reagiu e matou o suspeito a tiros Peritos da polícia civil estiveram no local A vítima foi alvejada com dois disparos de arma de fogo, um na nuca e um de raspão nas costas Por enquanto não foi identificada, é uma vítima do sexo masculino E não foram encontrados cápsulas, estou no local A investigação segue a cargo da delegacia da área Moradores da área disseram ter ouvido tiros Que três homens saíram correndo Mas a vítima ficou e foi morta fora do carro Eles preferiram não gravar entrevista A vítima tem tatuagens no braço esquerdo E o caso é investigado Um homem de 22 anos confessou a polícia ter assassinado por raiva uma dona de casa Foi no Jorge Teixeira, zona leste da capital Mais um crime por motivo fútil Marlisson da Silva Lima, de 22 anos, matou na última sexta-feira a dona de casa Lina Andrade, de 57 Ela denunciou Marlisson à polícia porque ele usava drogas na rua da casa onde morava no Jorge Teixeira, zona leste O Marlisson é um usuário de drogas que ficava utilizando entorpecente na frente da residência da dona Lina E isso causava inquietude nela, chateação, ela ficava chateada por conta dessa situação e toda hora repreendia o Marlisson De acordo com a polícia, no dia do crime, Marlisson tinha usado drogas Ele abordou a vítima na casa dela e a levou para o quarto, onde ficou trancado por duas horas Lina recebeu várias facadas pelo corpo e depois do crime, o suspeito conseguiu fugir Houve dificuldade para reconhecer o suspeito porque a área onde o crime aconteceu é considerada vermelha Mas Marlisson foi preso na segunda-feira depois de depoimento de testemunhas Ele confessou o crime à polícia Inclusive, ele levou a equipe de investigação para outra diligência para localizar a faca Ele reconheceu a faca que ele praticou o crime, o esgorjamento da vítima e vários golpes de facas pelo corpo Ele também reconheceu a camisa que ele utilizou no dia do crime Marlisson chegou a roubar alguns objetos da vítima depois do assassinato Ele vai responder por homicídio qualificado e foi conduzido à cadeia pública da capital Confira agora os essaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso Direto da redação com a repórter Mara Magalhães Boa noite, Marcelo Pelo menos 225 milhões serão injetados na economia do Estado a partir de junho Através do pagamento do 13º salário Para os funcionários do Estado, o governador José Melo divulgou que o pagamento do décimo será parcelado em três vezes E os servidores do município, a primeira parte do décimo será efetivada na segunda quizena de julho E cerca de 10 mil pessoas da zona zoete e norte de Manaus foram prejudicadas pela falta de transporte coletivo na manhã desta quarta-feira Membros do sindicato, os rodoviares, fecharam a garagem da empresa Aviação São Pedro das 4h30 às 6h da manhã Os rodoviares reivindicam o adiantamento salarial que, segundo eles, deveria ter sido pago pelas empresas na segunda-feira E o Sinetran informou que as empresas não foram notificadas quanto à paralisação E que o sindicato deve ser lutado Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo desta quinta-feira Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo Música 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 Música